Foi nesse supermercado na região nobre de Goiânia que Rogério teve uma grande surpresa. E essa história aconteceu dentro do banheiro na hora em que ele lavava as mãos. Aí eu cheguei, chutei com o meu pé assim, dei uma mexida com o pé e saiu um bolso de barra. Na hora o representante comercial até tentou encontrar o dono. Procurei pelo guarda, se alguém tinha procurado algum perdido e ele disse que não, né, eu só aprendi esse cartão, aí fui embora. E quando você contou tinha quanto? Tinha mais ou menos por volta de entre mil e mil e seiscentos reais. Depois de encontrar o dinheiro, Rogério foi pensativo para casa. Um trajeto que dura cerca aí de 30 minutos, tentando imaginar quem poderia ter esquecido ou perdido esse dinheiro, essa quantia, no banheiro do supermercado. Um idoso, uma pessoa que tinha acabado de receber o salário do mês, foi então que você decidiu conversar com a sua esposa e tomaram uma decisão. Isso, discutimos ali, né, sugeriu algumas ideias que achei que não daria certo, né, e resolvi falar com vocês, né, para ver se consegue encontrar essa pessoa, né, porque pelo jeito é um salário de alguém, enfim, um dinheiro que não é meu, né. Me pus no lugar, se fosse eu que tivesse perdido, talvez para comprar um remédio ou pagar um aluguel ou coisa parecida, né. A quantia encontrada representa a metade do salário que Rogério ganha por mês. Ele, inclusive, está com algumas contas atrasadas, como a parcela do financiamento da casa. Mesmo diante de algumas dificuldades, Rogério decidiu encontrar o dono dos mil e seiscentos reais. Tem que falar a quantidade, né, o recipiente onde estava o dinheiro, né, que é um recipiente, sim, bem diferente. Então tem que dar todas as características, né, e que essas características venham a bater também com a realidade, né.